Bom pessoal, hoje eu estou aqui para agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no meu canal, que estão compartilhando meus vídeos aí no YouTube, que esses vídeos estão ajudando muita gente. Quero parabenizar a todos, porque eu estou com um mês de canal aí, eu colocando os vídeos, já são 103 inscritos, atingi já a marca de 100 inscritos, então eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal e aqueles que vão se inscrever ainda. Quero compartilhar muita coisa boa com vocês, desde quando eu comecei o vídeo, várias pessoas estão aí me agradecendo, são inúmeras, inúmeras mensagens, às vezes eu fico até 2, 3 horas da manhã respondendo pessoas aí, que eu nem conheço, gente da Bahia, de Pernambuco, de Búzios, Rio de Janeiro, muita gente conversando comigo, eu não pensei que ia ser assim, eu quero agradecer a todas essas pessoas que estão fazendo isso, porque eu quero formar muitos amigos e quero ensinar muitas pessoas, por isso que eu venho aqui hoje agradecer a todos vocês que se inscreveram, compartilharam meus vídeos, que estão usando os meus vídeos para fazer suas receitas e ter um sustento a mais na vida de vocês. Sou muito grato a Deus por dar essa oportunidade para vocês e para mim também, porque isso é uma coisa do bom, do bem, que se você hoje olhar para trás, tem muita gente que não quer fazer isso, pessoas egoístas, que o Brasil deveria ser melhor, todo mundo deveria ser um pelo outro, pelo próximo, como Jesus ensinou, ser pelo próximo, amar o próximo, e é isso que o meu canal quer, amar o próximo e ensinar o próximo, como vocês que estão aprendendo, e queria muito que vocês que estão aprendendo comigo, ensinassem outras pessoas, porque essas coisas que eu estou ensinando são coisas básicas, básicas, que não precisa pagar um curso para fazer isso, não precisa pagar um curso para fazer outras coisas, coisas mais sofisticadas, aí sim, mas essas coisinhas simples, gente, não precisa ser pago, curta o meu canal, ensina para outras pessoas o caminho desse canal, onde elas vão encontrar esse canal, tudo o que elas vão aprender nesse canal, vai ser só coisa boa, muita coisa boa, Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus, e até a próxima aula, muito obrigado!